Eu já estive perdido, em meio à escuridão, já cometi vários erros, não tenho mais salvação, não quero mais essa vida, acho que vamos jogar, no vácuo de espaço ninguém me alcança, eu sei que tudo vai acabar Mas o que foi isso? Vejo que eu não morri, o meu corpo se foi, mas minha alma está aqui, pode parecer estranho, quero me adaptar, agora todo o universo eu vou explorar, sigo meu caminho navegando no cometa, agora você me ama e eu te digo me esqueça Tem pressão, está quebrando tudo, estou em outro mundo, não é só puxar o gatilho que irá resolver tudo Mas eu superei a morte, eu ainda estou aqui, é o que faço minha sorte, o mundo eu vou conseguir, quando estiver lá em cima, não venha ir atrás de mim, só se eu sempre perdi, mas eu vim vencer Eu sou alguém, me tornei alguém, dependi de ninguém, vou muito mais além, mulher não dominou, ela não me domou, superei a dor, superei a dor Tem pressão que me persegue, não sei se vou conseguir Mas Saba não sou um verme, este não é o meu fim Eu decidi me erguer, mesmo no cartão do amor Você sabe o porquê? Por que eu sou periador? Feito de ouço, maniquei, botei, me quebrado, que eu atrasado Eu juro que nunca mais eu vou chorar Fala que eu sou rock, maniquei, tiveram piedade Naquele momento, quando todos foram me julgarem Eu vou variar, vou tentar me baixar Este mundo está forte, nele, não vou mais morar Eu tenho um universo, tanto para explorar Mas eu sou ruim na minha história, muita lei do que se pode imaginar Hoje tem pressão, nem que seja de uma borrada Seus amizantes falsos, não vou te levar a nada Eu estou com os supermateriais, não dá mais, não é a sua possibilidade, não vou te ficar Agora que estou em cima, você está na minha porta, não é que pena Porque hoje em dia eu ainda não te quero mais, não Então sai, vai embora e não me ligue mais Amigos de verdade São aqueles que você poderá contar nos dedos Mas não se esqueça Nem todo mundo é ruim E nem todo mundo é bom E hoje eu sou alguém Me tornei alguém Depende de ninguém, vou muito mais além Fúria não duvidou Ela não me domou Superei a dor Superei a dor E hoje eu sou alguém Me tornei alguém Depende de ninguém Vou muito mais além Fúria não dominou Ela não me domou Superei a dor Superei a dor Mas eu superei a morte Eu ainda estou aqui Eu que faço minha sorte O mundo eu vou conseguir Quando eu estiver lá em cima Não virem raças de mim Sozinho sempre perdi Faz sozinho o que venci Eu não quero me perder Eu prefiro me achar Antes de tudo acabar No topo eu quero estar Mesmo que seja difícil Eu mantenho minha fé Pois só o mais forte Que irá continuar de pé O meu brilho não se apaga Nada pode me parar Seque minha naveira Um dia eu vou conquistar Toma casa pra minha velha Uma mansão em beira-mar Agendas sempre lotadas Com vários shows pra cantar Juntamente com o Double Space Se você gostou Você já sabe o que fazer Deixa o like Tamo junto E nada pode nos deter Toma casa pra minha vida E nada pode nosander